Oi, 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 bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, na minha casa, na casa da Deise. A porta tá aberta, pode entrar, sinta-se em casa. Estamos o quê? Decorando o Natal. Vamos começar, na verdade não estamos, vamos começar. Carolzinha tá secando o louço aqui, tô preparando o almoço aqui pra gente, hoje é um sábado. E bora decorar com a gente o nosso Natal 2023? Eu fiz um misturadão, tá lá no micro-ondas, com o que tinha ali de arroz, umas outras coisas que tinha. E tô fritando aqui, ó, um pedacinho de linguiça, tá vendo essas linguiças mistas? E eu vou colocar ovo aqui pra fazer um misturadinho, sabe? Não tô fazendo nada, não, pra gente comer. Carol tá lavando louça ali, lavando não, secando. E nós vamos comer e vamos depois decorar aqui, vai ter mudanças nessa sala, mudanças pelo menos agora pro Natal. Então, eu tinha falado que eu queria cobrir essa parede aqui, daí vocês deram ideia de não cobrir. Decidi não cobrir agora e decidi depois dessa época, decidi o que eu vou fazer aqui, tá? Tem rachadura ali na parede ali, que a gente também tem que fechar. Então tem coisinhas pra fazer, mas não vou fazer agora. A gente vai o quê? É decorar o Natal. Sabe aquela coisa, se tu for deixar pra fazer tudo que tu quer fazer antes de tu decorar, tu vai acabar não decorando. Então é isso, bora decorar, né? E conforme a gente for fazendo, depois a gente vai arrastar pra lá, arrastar pra cá. Vai ter móveis que vão sair daqui agora e que a gente vai colocar em outro quarto, em outro cômodo, depois a gente traz pra cá e assim a gente vai fazendo. Olha aqui, gente, que eu falei pra vocês a mistura. Tem macarrão, tem farofa, tem arroz, tem um resto de inhame com linguiça aqui dentro. E aqui o ovo. E a gente vai comer isso daqui mesmo, porque é comida fresca, tá? Fresca que eu digo assim, requentada, mas boa. É isso. Ai, que sono! Tá com sono, meu amor. Vamos comer então? Ai, dá ali o prato. Colocar aqui pra ela. Vai com o macarrão, vai com tudo junto, tudo misturado. Eu vou ter que largar vocês. Ah, tá, tu segura aí? Achei que tu ia segurar a alça. Segura do outro lado, amor, vira pra ti. Isso, vida. Fica mais fácil. Uma, segura. É mesmo. É, você tem que segurar com força, tá? Isso, é segurar. Isso, isso é segurar, meu amor. Isso aí. Bom apetite, que nunca falte o alimento da nossa mesa e nem na sua. Olha as fumacinhas caindo ali, ó. Tá quente, tá? Tô por aqui, gente, olha só. Limpei ali, limpei aqui. Tô limpando as paredes, tá vendo o brilho ali que tá, gente? Aqui já tá mais sequinho aqui, ó. Tô passando aqui, ó. Coloquei aqui dentro lisoforme, água sanitária e água. E eu sempre gosto de colocar um pouquinho de água benta, porque eu sou dessas, tá? Eu sempre gosto de colocar água benta também. E já fui passando por aqui. Coloquei aqui já, gente, olha só. Essa velinha aqui, ó, eu fiz ela de EVA, acho que foi um dos primeiros anos que eu fiz a nossa coroa do advento. Acho que o primeiro ano da Caraca era pequenininha. Não, primeiro não. Acho que ela tinha uns dois, três anos. Daí eu fiz a coroa do advento com a vela assim, tá vendo? Aqui, transferi pra cá. Deixa eu só parar ali a televisão. O senhor tem uma paróquia e tal. Ele dá conta da paróquia, da mulher e dos filhos, é o único... Falei pra vocês que eu gosto de ficar ouvindo esse podcast, né? Eu tô ouvindo hoje esse aqui, sobre a vocação de Deus mesmo depois do aborto. É um padre que tá falando que a mãe dele queria abortar, né? Quando ela engravidou dele, ela queria abortar, não conseguiu. E ele hoje é padre. Bem interessante isso daqui, gente. Muito interessante, bem legal. Falando sobre a vocação. Não só sobre a vocação de padre, mas ele tava falando, inclusive, ali agora há pouco, sobre a vocação do matrimônio, né? Que nem todo mundo tem a vocação pra ser padre, né? Então, tu tem que sentir dentro do teu coração, né? E tem as pessoas que sentem no seu coração a vocação do matrimônio, né? Então, é isso. A gente tem que saber ouvir a nossa vocação. É interessante. Tô gostando bastante. Enfim, deixa eu virar aqui. Então, eu falei pra vocês que eu coloquei aqui. Daí, aqui, ó. Eu transferi, tava do lado de cá, o relógio com a Nossa Senhora de Lourdes. Eu trouxe ela pra cá. E eu trouxe isso aqui pra cá. Por quê, gente? Eu podia guardar esses aqui. Ah, daí você podia guardar isso aqui. Mas isso aqui a gente usa diariamente pro café da manhã da Carol. Ela toma nesse daqui. Ou a chocolatada, o suco que ela for tomar. Ela toma nessa dosezinha ali. Aqui, ó. A Nossa Senhora Aparecida, que tava lá no cantinho, aqui ficava a garrafa térmica. Tirei a garrafa térmica. E eu coloquei aqui esse buchinho e ela ali em cima. E embaixo é uma tampinha de vidro que eu tenho. Ó, ficou bonitinho. Coloquei essa toalhinha aqui. Tá vendo? É... Aqui. Ali tá faltando porque tá lavado pra secar. Eu vou ter que imprimir outro desse daqui, eu acho. Não sei se eu vou imprimir agora. Pra colocar aqui. Esse daqui a gente faz anos que eu imprimi. Faz anos. Daí tá aqui. Troquei a chavezinha dali. Então, o chão eu não limpei, tá? Tô vindo por cima ali, fazendo essas partes aqui de cima. Depois eu venho varrendo o chão. Por quê? Meu aspirador estragou ontem, gente. Nem acredito que o meu aspirador estragou hoje. Que eu vou mexer com todas essas coisas aradas de Natal. Meu aspirador estragou. É isso, né? É sobre isso, né? Tá tudo bem. Essa estante aqui, ó. Eu vou tentar levar lá pro meu quarto. Eu vou dar uma mudada ali no meu quarto. A ideia vai ser a seguinte. Eu vou pegar a... Meu Deus, tá uma bagunça aqui, gente. Vocês me desculpem, tá? Mas a ideia vai ser pegar essa estante aqui, tá vendo? Essa estante, vou trazer ela pra cá, nesse canto aqui. E aqui vai ficar aquela lá, até finalizar essa parte do Natal, entendeu? Mas tá uma bagunça. A cama tá pro lado de cá. A gente já tinha colocado pro lado de cá. Vocês vão ver, provavelmente, depois desse vídeo. Que vai ser... Porque a mãe tá passando uns dias aqui com a gente. Então, eu trouxe pra cá, que ela tá dormindo com a gente aqui na cama. Mas vai ser um vídeo depois. Mas daí vocês já vão entender na sequência depois, tá bom? E eu vou aproveitar e já vou passar aquele mope aqui, ó. Antes de trazer a minha penteadeira pro lado de cá. Ela vai dar, pelo que eu vi, certinho assim. Entendeu? E a cama vai ficar pra cá, pra parede. E ela vai ficar ali. Pra mim, não tem problema. Quem tava aqui ano passado, que acompanhou com a gente. Que a gente passou o final do ano dormindo no chão. Porque os cupins atacaram a cama, lembra? Então, assim, pra mim não tem problema. Eu sempre falo pra vocês, né? Que a casa vai se remodelando de acordo com o que a gente vai vivendo, né? Então, eu preciso... Eu só tô um pouco com o coração apertadinho. Por causa do nosso cantinho de oração, que tá aqui em cima. Mas, com certeza, vamos descobrir outro lugar. Porque eu ia pegar esse daqui. Eu ia colocar lá naquele canto. Onde tá a mesa da Carol. Só que a Carol usa muito essa mesa. Então, eu não tenho por que tirar. Daí eu vou pegar e jogar ela pro quarto dela. Pra ficar fazendo as atividades. O que que acontece? Ela passa uma boa parte do dia aqui. Então, ela vai ficar longe de mim? Longe da gente? Não. Então, eu vou pegar essa estante. Vou colocar pra lá. E vou deixar ela aqui com a gente fazendo as atividades. Porque também eu tinha visto que daria certinho. Aqui, ó. Assim, ó. Desse jeito aqui a estante. E a mesa ia pro quarto da Carol. Mas, olha aqui, gente. Ela fica aqui, ó. Fazendo esses negocinhos aqui. Eu não vou mostrar esse livrinho pra vocês agora. Porque no vídeo que eu tô gravando da mãe aqui em casa. Que vai separado desse. Vai tá lá, tá? E eu fiquei mexendo assim. Vai ficar uma coisa meio estranha ali. Mas vai tá lá nesse outro vídeo. E esse daqui é mais a nossa decoração. Pra você ver aqui todo esse processo de decoração do nosso Natal. Mas eu tô te mostrando aqui um pouco dessa... Não vai ser... É uma fascina meio... Tu tá entendendo, né? Que eu falei pra vocês que eu não vou conseguir fazer tudo. Tudo que eu queria. Mas vou fazendo pra poder deixar pronto. E eu espero que hoje, quando a mãe chegar, já esteja a decoração aqui. Tá, eu disse que a mãe tá passando os dias aqui. Falei que quando a mãe chegar. Porque daí a mãe passa as noites aqui com a gente. Dorme aqui. Porque o pai tá em retiro. E daí durante o dia ela vai pra casa dela. Que ela tá fazendo as coisas na casa dela. Hoje, inclusive, ela tava limpando a casa dela. Não sei se ela vai decorar o Natal da casa dela agora ou não. Mas ela tava fazendo as coisas lá na casa dela. Enquanto eu tô fazendo daqui. Entenderam? Né? Porque se ela tivesse aqui, eu não estaria fazendo toda essa... Coisarada agora. A gente estaria ali conversando, né? E eis que começamos a dar forma pra nossa árvore. E esse ano eu decidi pegar um vaso pra colocar embaixo da árvore. Vamos ver como é que vai ficar, gente. Esse vaso aqui eu tava lá fora e ganhei da minha sogra. E resolvi colocar a árvore dentro. E daí agora vem aquela partezinha. Eu acho que essa é a parte mais chata de montar a árvore. Que é abrir todos os galhinhos, gente. Esses galhinhos aqui, pra mim, é a partezinha mais chata mesmo é a gente organizar esses galhinhos aqui. Mas, enfim, vamos lá, né? Pra gente poder decorar, a gente tem que fazer todo o processo. Que o processo compensa no resultado final, né? Então eu chamei a Carol pra ela me ajudar aqui, ó. A abrir esses galhinhos aqui. Pra deixar tudo bem bonitinho. Gente, olha só. Eu falei pra vocês que se a mãe estivesse aqui, eu não ia estar mexendo nas coisas. A mãe chegou. Aí ela tá mexendo. Ajudando aqui. Olha só, gente. Que coisa mais linda. A gente colocou aqui, ó. Eu coloquei esse cachepô aqui, ó. Bem bonito. Esse cachepô que eu ganhei da minha sogra. Daí a gente colocou ali. Eu tava enchendo ali embaixo agora com algumas coisas pra ficar bem firme, né? E daí a mãe começou aqui, ó. O Mark tá arrumando. Ai, obrigada, mãe. Olha só que lindo. Ai, vai ficar muito show. Depois eu mostro, né? Que eu coloquei o móvel. É, né? A gente até tava falando que essa árvore é de 1,80m, né? Mas, gente, é pura enganação, né? Porque aqui, o tamanho que tem desse negocinho. É 1,80m que eles colocam esse negócio enorme aqui, mas... Não sei vocês, mas eu normalmente dobro assim, ó. Um pouco até às vezes mais pra colocar... A estrela. A estrela. Sempre assim, ó. Hum, vovó ajudando a montar a árvore esse ano. A mãe acabou indo pra casa dela de novo agora. Depois ela vai voltar mais tarde. E eu quero te mostrar aqui, ó. Então, a gente colocou aqui. A mãe ajudou a abrir aqui as coisinhas. E aqui eu coloquei, ó. Tem alguns paninhos aqui. E eu vou vir com algumas pedras, eu acho, aqui ainda. Não sei se eu vou ainda vir com pedras. Depois eu fecho com festão. Eu vou ver certinho como é que eu vou fazer. Mas já tá tudo ok aqui. Agora eu vou vir colocando os festão aqui. Vou começar por cima. Pra ele ficar mais cheia a árvore, né? Ela vai ficar mais fofinha, entendeu? Eu tô com essa quantidade aqui de festão. Eu acredito que esse daqui talvez eu ainda não vou colocar. Ele é uma tonalidade diferente, tá vendo? Ó. Pelo fato... Vou deixar ele por último. porque eu preciso também de festão pra fazer a guirlanda... Ah, mas se bem que a guirlanda da porta eu encontrei aqui nas minhas coisas guardadas que a minha sogra deu esse daqui, ó. Então, eu vou... Ela tá meio desmontada, tá vendo? Eu vou organizar ela certinha. Talvez eu vá fazer alguma coisa com essa daqui. Vou ver. Mas, enfim. Eu vou encher a árvore ali. Aqui eu já coloquei esse daqui. Acho que eu já mostrei pra vocês, né? Limpei a cozinha. Depois, pra bagunçar a cozinha de novo, né? Mas as paredes, ó. Tá tudo ok. E aqui pra dentro, ó. Deixa eu te mostrar como é que tá aqui pra dentro, tá? Gente, eu trouxe, então, esse armário pra cá. Coloquei o armário aqui. Tá vendo? Tá aqui o armário. Limpei essa parede aqui, ó. Não ficou 100%, mas eu limpei só pra poder transferir as coisas pra cá. Depois eu tenho que trazer... Eu queria deixar ela aqui assim, desse jeito, mas eu não consegui. O que que eu preciso que faça? Ela vai dar certo, mas ela não passa pra mim virar e levar ela assim aqui. Ela não passa por causa desse pezinho aqui, ó. E dessa pontinha aqui. Então, o que que eu vou fazer? Acho que amanhã, vejo com o Jaiso, ele levanta a cama e eu empurro ela pra ela passar. Entendeu? Daí ela vai vir até aqui e ela para aqui um pouquinho longe da parede. Mas aqui ela também tá longe da parede, então não tem problema. Ou amanhã, ou hoje, se eu conseguir ainda, a gente faz isso pra tentar deixar ela assim. Por que isso, gente? Porque o dia que a gente, que a Carol quiser deitar aqui no quarto, a gente consegue colocar aqui o colchão dela. Entendeu? E a cama vai ficar assim mesmo. Tá vendo? Mas se não der pra virar, desse jeito também dá. E eu acredito que aqui também dê pra colocar o colchão da Carol, se houver necessidade. Mas olha só, gente. A limpeza. Eu até gravei pro Instagram. Eu vou deixar que ele tá em vertical, tá? A diferença que deu na parede na hora que eu fui limpando. O jeito que tava e o jeito que ficou na hora que eu limpei. Gente, olha só. Aqui é uma parte do quarto que tá assim, ó. Então, eu passei ali. Eu quero te mostrar. Olha isso aqui. Olha essa diferença. A primeira passada. Tá dando pra ver a diferença aí, Carol? Tá. Olha só, gente. Olha a diferença, gente. Não. E eu nem tô colocando tanta força. Né? Tá vendo? Ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Claro que depois eu venho e passo de novo. Mas tá conseguindo reparar? Olha aqui. Olha essa diferença rápida. Tem muitos cantos lá em cima pra limpar, mas é que hoje o foco não é o quarto. Mas como eu fiz essa mudança pra cá, eu pensei, eu não vou trazer o móvel pra lá e colocar ali com a parede daquele jeito que tava. Entendeu? Então, eu passei ali e passei aqui. Certo? Olha como ficou. Tem algum lugar que ficou uns buracos aqui, que nem aqui tem buraco. Mas daí a gente vai acertando assim, gente, ó. Quando vai colocando as bolinhas. Agora o que eu fiquei chateada é que pelo que eu notei, eu tô só com pisca, gente. Provavelmente o outro pisca queimou. Ó. Esse aqui pelo menos tá funcionando, né? Ó. Quando eu ligo ele aqui, ó. Tá funcionando. Eu acho que o outro pisca queimou, se eu não me engane. Ai. É porque não tem como. Como ele tava dentro da caixinha e ele estaria dentro da caixinha também. Não estaria um lá e o outro em outro lugar. E esse ano, eu não coloquei, ó. Eu não coloquei esse ano. Ele tava dentro dessa caixinha aqui, ó. Esse ano eu não coloquei pisca em outro lugar, sem ser ali, entendeu? Então, a lógica é que eu estou sem. Só tenho um pisca. Enfim, né? Não tem como chorar sobre o leite derramado, né? Bora colocar esse pisca aqui. Vou colocar, tentar colocar mais na parte daqui, entendeu? Não vou fazer muita volta pra poder dar mais luzinhas assim, pelo menos. Eu nem sei de quantos focos. Deve ser de 100 focos esse daqui. E qualquer coisa, segunda-feira eu tento comprar um lá na Astral. Tem... Meu, e pior que tem lá na Astral, gente. 10 reais tem. Dessas luzinhas assim. Eu gosto dessas de luzinha amarelinha, sabe? Ficou faltando, tá, gente? Ó. Vai ficar faltando, mas eu vou colocar agora as bolinhas e daí outro dia eu venho e coloco mais piscas, tá? Vamos enfeitar do jeito que tem com o que a gente tem agora, tá bom? Vamos colocar. E as bolinhas, gente, eu vou usar as mesmas do ano passado. As vermelhas e as pratas, tá? Qualquer coisa, depois a gente adiciona umas pretas. Acho que ano passado a gente acabou adicionando. E olha essa dica aqui, gente, que eu já usei ano passado e vou colocar de novo esse ano. Clica aqui na tela pra gente mostrar. Ó, eu tiro a cordinha e deixo assim, ó, sem o negocinho. Daí eu venho aqui e... Segura ali pra mãe. Ou coloca você ali que eu gravo você colocando que fica melhor. Ó, daí a gente vem ali... Dá licença que tu não tá mostrando, não, tu não mostrou, vida. Aqui, ó, tem o biquinho aqui da nossa árvore, né? Então a gente vem ali no biquinho e... Coloca ali, ó. Pronto. Ó, prontinho. Tá vendo? E aí a gente vai colocando nos galhinhos agora. Bora? Bora. Ah, essa parte tu gosta? Ela só não gosta de abrir a árvore. Entendi. Tchau. 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 colocamos as bolinhas gente colocamos daí os ursinhos né a gente gosta bastante esses ursinhos aqui ó são da época do chá de bebê da cara olha só que fofo esse ursinhos aqui eu comprei vários desses ursinhos para colocar no chá de bebê da Carol e daí hoje em dia eu coloco eles nas árvores assim tem muitas coisas tem tudo significados para mim aqui sabe esses floquinhos aqui eu comprei na astral no passado e daí agora a gente está colocando o que flores a Carol vai te mostrar como que a gente coloca a gente pega aqui ó tô aqui com o raminho de flor a gente tira aqui ó tirei tá vendo agora a gente vai colocar ali daí coloca mais aqui aqui assim não pode ser aqui assim amorzinho isso a gente tá vendo esse buraquinho aqui ó o buraquinho ali isso tá vendo esse buraquinho aqui não é um buraco amor isso é um buraco e isso é um galho isso tá tentando mostrar esse pontinho aqui então o galinho galinho entra no buraquinho ali ó e ele vai dar certinho só tem que cuidar para não quebrar o a partezinha de plástico da da flor que daí a gente se a gente quebrar esse galinho essa partezinha aqui da flor gente a gente desutiliza coloca ali amorzinho isso pode colocar vai que encaixa e isso daí é só encaixar ela ali tava dando problema gente eu coloquei ele para ela coloca aqui amorzinho agora nesse daqui ó ela vai colocar ali agora então é daquele jeitinho engata ali e encaixa prontinho ó certinho isso e olha gente como é que vai ficando bonita já árvore tudo bem tá faltando mais pisca eu sei mas tá ficando bonita né e daí a gente notou que a gente tem menos bolinha vermelha mas até aqui com os detalhes não vai ficar tão faltando né gente daí agora eu vou colocar essa arvorezinha que eu queria mostrar pra vocês que essa arvorezinha aqui foi a laurinha que que coloriu e deu pra gente no natal né mamãe isso aí ela deu pra mim tem aqui ela deu pra ti que é toda colorida agora não sei no que tá que ela deu pra ti amor é mas agora é quase é quase é mesmo só que é colorida tem também aqui gente essas estrelinhas essas estrelinhas eu comprei no ano em que eu tava grávida que não na grávida da carol aquele bebê que a gente perdeu né que teve o aborto e daí então elas também fazem parte né dos nossos sentimentos que sempre estão na árvore porque a gente perdeu a gente ficou triste mas é gratidão pelo pouco tempo que deus nos deixou com eles então as nossas estrelinhas né tá aqui ó eu sempre chamo carol de estrelinha né carol minha estrelinha que brilha aqui dentro de casa colocar aqui uma estrelinha outra estrelinha coloquei uma aqui bota mais pra cá amor aí tá muito cheio já de coisa aí esse aqui ó foi o pai que fez olha que lindinho pai fez pra cada uma de nós ó que lindeza gente fofura né fofura esse daqui é desse ano tá e esse daqui comprei esse ano ótimo esse aqui é do ano passado ou do retrasado esse aqui eu já não lembro que caiu uma flor no chão é esse daqui acho que é do ano passado acho que do retrasado foi quando eu comprei aquele outro urso polar lembra que eu tinha um outro urso polar eu acho que é que é isso pega da mão e os dois juntos eram e vamos colocar a bola não tem problema vamos colocar ali a nossa tradição é o que carol e papai colocando e pronto nossa árvore de natal está o que é pronto hei pronto pronto no 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 quei mas vai um pouco o Quais?